Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar hoje eu estou com esse Itautec aqui o que o cliente informou foi que ele tentou colocar aqui no jack uma fonte de acordo com ele a fonte não deu certo e depois saiu fogo e não ligou mais vamos fazer um teste aqui inicial que é colocar a fonte para ver como é que está a situação desse notebook se realmente chegou a queimar e depois nós vamos abrir para ver se realmente queimou alguma coisa, algum componente lá deixa eu colocar aqui pronto ligou lá diminui a fonte de bancada no zero mesmo e começa a levantar ela bem devagar vamos subindo aqui bom, deu 19 não deu consumo de nada a luz não acendeu aperta o botão nada acontece vamos desmontá-lo para a gente ver qual foi o estrago desse notebook pessoal vamos lá bom, estão dando continuidade aqui, vamos registrar as marcas que um líquido já veio a cair nesse notebook vocês conseguem perceber aí na filmagem olha só e retirando aqui deixa eu colocar ele de cá vamos lá ainda não consegui descobrir o que é isso? o que é isso? é sujeira tudo muito esquisito aqui também tem líquido aqui também tem líquido caiu ficou tá vendo? aqui está muito estranho deixa eu finalizar aqui terminar de de parafusar essa placa já é um esse notebook né ele já é um velho conhecido meu teve uma semana aí que eu recebi três só desse aqui desse modelo acho que eu fiz até um vídeo postei aí esse notebook aqui ele é danado hein ele gosta de mim aqui e aqui deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui sem estragar ó, está saindo com a unha mesmo ó, saindo vamos ver aqui se a gente já consegue retirar a placa olha só aqui pessoal tanto que derramou líquido nesse notebook esse notebook eu acho que ele foi guerreiro viu durou até bastante fazer uma primeira coisa vamos fazer um uma inspeção visual nele vou fazer uma inspeção visual aqui sempre a gente começa a inspeção pessoal pelo por onde entra aqui a a parte aqui correto onde que entra aqui ó lá no DC jack a gente vem olhando aparentemente até agora que eu vi mesmo de problema foi a pena nossa tem parte verde aqui olha isso aqui que eu vi até agora de problema mesmo foi o líquido viu vamos ver do outro lado olha só está muito ruim está muito ruim essa parte aqui está muito ruim muito ruim bom vou colocar a fonte vamos ver até onde está indo a tensão e aonde está parando a gente poder mais ou menos saber o que está acontecendo essa parte aqui não está bacana eu estou achando que aqui estourou parece que teve algum vazamento de alguma coisa eu não sei dizer se isso aqui o que que é isso não sei mesmo essa coisa em cima aqui desse mosfet não sei dizer olha só vamos ver se pelo menos aqui te dá uma limpada Jesus amado vou passar aqui a escova e aqui já parece que tem coisa queimada viu pessoal olha só está vendo não está legal deixa eu tentar dar uma limpada melhor aqui pois é a limpada melhor foi isso aí vou pegar minha lupa aqui melhor do que isso aí não fica estou olhando pela lupa aqui tem um resistor não dá para entender o que mais que tem aqui no meio dessa bagunça tem esse aqui se capacitou esse resistor essa parte aqui não sei se tinha alguma coisa aqui ou se é só sujeira não é fácil quando cai líquido não é fácil bom vamos fazer o seguinte eu vou fazer uma análise nela aqui como eu tenho que ficar segurando a câmera com uma das mãos eu vou ter que analisar não vou conseguir filmar mas o que eu vou fazer eu vou ligar aqui a tensão pessoal espera aí acho que eu consigo deixa eu pegar aqui o multímetro espera um pouquinho o multímetro o multímetro passa coloca a ponta preta dele aqui prontinho já liguei aqui o multímetro está ligado tem que desligar para ficar melhor ficou melhor para mim até que não atrapalhe quase nada eu gosto sempre de começar com ela zerada porque para evitar evitar que estrague mais componentes só que vem até dar um pipoco aqui ainda bem me machucar olha só 19 volts nada de consumo vamos lá primeira coisa está passando 19 volts aqui sim está passando melhor está chegando está chegando aqui na bobina está chegando está chegando aqui nos fétis está chegando está passando dos fétis oh meu Deus aqui não está passando está chegando ali no pino no pino eu vou ter que acender a luz pessoal não consigo ver assim não pegar aqui está chegando no pino 4 só olha que estranho aqui está chegando no pino 4 o pino 4 aqui ele é o gate não deveria estar passando 19 volts nele não muito estranho e aqui também deveria ter ah não desculpa pessoal está passando sim dá para ver aí está passando sim mas o mais estranho é que está passando 19 volts aqui também muito estranho isso mas tudo bem vamos continuando aqui aqui também tem que ter 19 tem os 19 e de cá também tem que ter os 19 não tem aqui não aqui não aqui não ó o gate dele não está recebendo nenhuma tensão ok nem o pino 3 o pino 2 recebe tensão ok bom vamos fazer o seguinte vamos para o esquema elétrico vamos descobrir o que está acontecendo pessoal então voltei o que eu fiz nessa placa primeiro eu perdi o maior tempão nessa placa olhando o esquema elétrico que nada estava batendo mas que em todo lugar que eu baixava falava que era dessa placa e agora precisa ver é esse aqui placa 6 vamos ver se vai dar foco 671 W24 H0 D02 A GP aí baixei o esquema elétrico e o que começou a acontecer aqui até que no PQ25 batia que é isso aqui só que o que que acontecia eu também ele falava que antes do PQ25 passava por um PQ chamado PQ17 eu gente mas que coisa estranha esse aqui é um PQ7 esse aqui é o PQ25 então como é que passa por um PQ17 e falava que o PQ25 ele estava ligado muito próximo do do PL2 da PL2 e eu fiquei um tempo perdi um tempo aqui procurando e não achei bom resumindo dei uma outra navegada na internet e conseguia achar um outro esquema também igual com a mesma serigrafia e aí sim esse esquema agora sim está batendo então aqui passa no PL1 no PL1 passa para o PQ25 que joga para cá aqui está tudo certo está atenção ela vem aqui para o setor de charge né de charge e aqui nós temos o PQ35 bom o PQ35 está fazendo o seguinte pinos 1 2 recebe 19 volts ele passa através do pino 7 e recebe o gate dele é o pino 8 acontece que o pino 8 não está tendo tensão o pino 8 recebe tensão aqui desse CI entendeu desse CI então o que acontece esse CI não está mandando tensão nenhuma para o gate tá bom até aí ok peguei fiz aqui com a pinça mesmo fiz um jump os 19 volts seguiu ok só que seguiu mas ainda assim não deu certo por quê porque eu acredito que esse CI está com problema o grande problema é que eu não tenho esse CI já pesquisei em algumas placas minhas aqui eu não tenho esse CI aqui ok o que que eu vou fazer primeiro eu vou ver se por um acaso eu conseguiria vou fazer um jumper aqui dos pinos 1 e 2 para o pino 7 deixar passar para ver até onde vai porque mesmo passando não acendeu nenhuma luz na placa então acredito que deve ter então primeira coisa que eu vou refazer a retirada dele fazer o jumper passando aqui e depois a gente vai dar sequência ok vamos lá pronto olha aí pessoal fiz aqui o jumper o jumper aqui foi feito do pino 2 para o pino 7 só que aqui é mais ou menos assim aqui é o pino 1 e o pino 2 estão interligados o pino 7 o pino 6 e o pino 5 também estão interligados ok então já fiz o jumper vou mostrar para vocês que não adiantou em nada o jumper porque tem 18.9 lá vou ligar aqui vou apontar a ponta aqui eu estou com 19 volts estou com 19 volts porém as luzes ainda não acenderam tá eu estou com 19 volts aqui também ó aqui na bobina resumindo tá passando mas as luzes aqui ó que deveria acender não acenderam tá e também eu já verifiquei eu não tenho os 3 volts aqui ó no pino 3 nossa mas tá ruim de ver viu 1 2 3 aqui no pino 3 eu não tenho os 3 volts e nem no pino 7 nem no pino 8 significa o seguinte ó tensão 19 volts tá indo mas provavelmente não tá chegando ainda onde deveria ok vou continuar a análise e assim que tiver novidades eu retorne pessoal então voltando aqui né dando continuidade na análise é o seguinte então eu vi que os 19 volts já passaram porém eu não tenho os 3 volts as bobinas dos 3 e 5 volts estão aqui essa e essa ok e essa aqui que é a controladora beleza o que acontece aqui no pino 16 deveria ter o vim que são os 19 volts que na verdade tá aqui nesse resistor aqui também deixa eu ligar aqui e mostrar pra vocês o que que acontece olha só aqui no no resistor olha quanto que ele tá dando de um lado e do outro lado também tá aqui ó dá pra ver não vai dar pra vocês verem ou talvez até dá ó dá pra ver que ele vem pra cá pra esse capacitor certo então ele vem aqui e para aqui nesse capacitor olha esse capacitor também de um lado e do outro ele tá zerado ele não está em curto ok e daqui ó nesse capacitor ele vem pra esse diodo que de um lado ele está 0.42 e do outro lado ele está os 19 volts resumindo esse diodo aí ele criou uma resistência muito alta e ele não está deixando passar os 19 volts a voltagem vou fazer a troca dele e vamos ver se vai tudo voltar ao normal pessoal pra registro né vamos registrando o que vai acontecendo o que que eu fiz tá eu peguei aqui retirei o diodo ó tá aí o diodo retirei e mais uma vez apenas pra teste fiz um jump só pra passar aqui a atenção para os 3 e 5 volts o que que aconteceu eu liguei a fonte foi subindo nada fechou curto nada quando chegou a 17 a voltagem chegou a 17 essa esse PU7 aqui ó saiu uma fumacinha ok que que é isso quer dizer provavelmente ele já tava com problemas tá vou ver se eu tenho outro aqui pra fazer a troca ele é um PU ele não é um transistor ele é um PU tá vou pegar ali os detalhes dele vou ver se eu tenho ele aqui em alguma das placas e daí eu coloco ele aqui ok vamos lá olha pessoal na verdade eu só retirei o PU7 por enquanto tá porque eu não encontrei outro ainda nota que ele tá que que amadinho em cima aí tá perfurado né e aqui no lugar dele eu não fiz absolutamente ok mas sem o PU7 essa placa se o problema for só o PU7 essa placa tem que ligar ok então vamos ligar ela aqui vamos subir essa tensão aqui devagar com calma ó já deu um consumo esse consumo é normal ele vai voltar a zerar ó zerou tá o que aconteceu com o PU7 eu vim subindo a fonte desse mesmo jeito aqui a fins de teste né e quando chegou bem aqui assim ó começou a sair uma fumaça aqui de cima do PU7 ok vamos vamos ver se ele vai ó ele chegou nos 19 19 tá lá a placa tá aqui vamos ver vou apagar aqui facilita vamos ver se tem luz na placa olha aí pessoal mudou ó a luz dela ligou porém eu vou ter que encontrar um PU7 porque senão essa placa não vai funcionar direito ok vou tentar encontrar o PU7 aqui colocar ele e daí sim eu volto pra poder finalizar o vídeo com certeza com essa placa funcionando vamos torcer ok bom pessoal tá aí tá coloquei o outro PU7 tá o danificado está aqui ó ótimo é o que que acontece vou fazer o teste pra ver se essa placa liga mas mesmo se ela ligar tem algumas coisas que ainda eu quero fazer eu não não gosto de manter jumper assim não tá eu vou tirar esse esse jumper aqui vou colocar um diodo esse diodo é muito fácil de encontrar é vou colocar outro diodo aqui e aqui ó que é o meu grande problema eu não tenho outro é outro componente idêntico a esse aqui que seria esse ó que tá com defeito tá o que que acontece o que que vai afetar vai afetar a bateria dele quando ele colocar a bateria não vai carregar ou talvez vai carregar vai dar pane ou seja vai ter que se eu não conseguir encontrar eu posso comprar ele paga por fora o componente chegando aqui eu só coloco entendeu enquanto isso ele pode usando não tem importância pode usar na placa sem colocar a bateria e quando chegar o componente a gente coloca ou ele pode optar por ficar sem a bateria mesmo eu não sei que ele vai optar nem sei se a bateria dele está boa mas aí é com o cliente né bom vamos lá então aqui já coloquei o componente vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui o cabo liguei o cabo vamos pegar aqui o botão power o botão power que é ligado aqui beleza eu gosto de apagar a luz porque esse caso da imagem lá fica melhor e aqui eu vou olha lá está zerado vou começar a subir até chegar aos 19 volts se é que vai chegar né vamos torcer para dar tudo certo vai lá até o momento ok ó pessoal a luzinha acendeu de novo aquela hora acendeu sem o PU7 e agora acendeu de novo está tocando o telefone ali eu vou ter que ir lá atender mas parei aqui bom voltando aqui então eu liguei lá a fonte vamos pressionar o botão não sei qual deles que é ó era esse mesmo já acendeu o azul já acendeu o verde vamos ver se vai dar alguma imagem na tela e deu imagem na tela vou desligar porque ele está sem o dissipador ele está sem também olha lá está só o processador aí então deu certo pessoal está aí agora eu vou fazer aquela troca vou colocar aquele diodo e vou conversar com o cliente a respeito disso aqui também e aí vou devolver esse equipamento para o cliente ok então mais um equipamento reparado se você gostou deixe seu like se não gostou deixe seu dislike tá bom mas não se esqueça de inscrever no canal não deixem de inscrever no canal e marcar o sininho também toda vez que sair um novo vídeo vocês vão ser notificados aí um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.